Olha, um dado muito curioso é que até 1967, 1968, eu já tinha 23 anos de idade, eu não gostava de política e eu dizia mais ainda, eu dizia que eu não gostava de política e não gostava de quem gostava de política e achava que negar política era a coisa mais importante que eu fazia naquele momento. Eu só fui começar a ter consciência política de verdade quando eu entrei no sindicato como delegado de base em 1968, eu trabalhava na Vilares e eu fui disputar a primeira eleição que tomou posse no sindicato em 1969, daí eu comecei a aprender um pouco de política, mas ainda negava a política partidária, negava a política partidária, a gente vivia num regime militar, só tinha dois partidos políticos e a gente dizia que a Arena era o partido do Sim e o PMDB era o partido do Sim Senhor, ou seja, então havia até razões para a gente não gostar de política porque só tinha dois partidos políticos. Agora veja, depois veio a greve de 78, na Escânia depois veio a greve, sabe, por Fábigo durante o ano de 78 inteiro, a partir de maio, e aí eu fui me dando conta de que a luta economicista por si só, ela não resolvia o meu problema e também a negação da política não resolvia o meu problema, era preciso tentar ver o que fazer. Eu não esqueço nunca que em 1978 o presidente da República mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional, criando categorias chamadas essenciais, as categorias que não podiam fazer greve. E eu fui a Brasília falar com os deputados contra essa lei. Quando eu cheguei em Brasília eu me dei conta que não tinha deputado comprometido com os trabalhadores, tinha apenas dois deputados metalúrgicos, um de São Paulo e um do ABC Paulista. Eu comecei a pensar como é que eu posso apenas protestar, eu posso apenas não gostar de política, ou eu posso dizer, sabe, que não devemos fazer política e depois eu quero que seja aprovado coisa que beneficie os trabalhadores, se eu não tenho deputados aí, se eu não tenho senadores, se eu não tenho prefeito, não tenho vereadores, não tenho governadores. Foi aí que nós resolvemos então a começar a participar da política e começamos então a criar um partido político. Ou seja, foi a minha consciência de que a luta apenas de negativas e a luta apenas de protesto ou apenas dizer que todo mundo era ladrão não resolviu o meu problema. Sabe, eu tinha que mudar e para mudar eu tinha que entrar e para entrar eu tinha que participar. E foi assim que eu tomei a decisão de entrar na política, de criar um partido político e de começar a discutir a eleição de vereadores, de prefeitos, de deputados, de senadores e até chegarmos à presença da república. Foi essa consciência que eu acho que permitiu com que a gente mudasse um pouco o Brasil. A desgraça de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta. Então eu fico na rua protestando, dizendo que nada vale a pena, que está tudo errado, que ninguém presta e não faço nada, não entro para disputar o jogo, não coloco a minha cara, não vou eu ser candidato para provar que eu sou capaz de fazer melhor do que aqueles que eu critico. A política continua a mesma. Então eu tenho dito para a juventude, a desgraça de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta. E se quem gosta for sempre a minoria, significa que a maioria bem-intencionada, a maioria que às vezes nega tudo, fica sempre sendo governado por aqueles que eles acham que são ladrão, por aqueles que eles acham que são esperto, por aqueles que eles acham que não defendem os interesses do país. Portanto, se a gente quiser mudar a política, só tem um jeito, é entrando nela. Porque negando ela, tudo vai ficar pior.